E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Zumbi! Antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like, estarar o botão do like Se inscreve no canal para mais atualizações de Cavaleiro do Zodíaco, Neverwinter, todos os jogos que você gosta aí Hoje vamos fazer uma DG, vamos fazer Doku vs Shion Que é essa DGzinha aqui, ó É uma DG tranquila, rápida, ó No string e dá uma XP maneira Fica pro vídeo Zumbiowas Games Galera, Doku vs Shion É uma DG que você tem O Doku vs Shion+, que é a partir do nível 60 E o Doku vs Shion normal Vamos lá Falar com Com o Doku de Libra O que acontece aqui na DG? Você vai matando os mobzinhos, pá E vai ter um momento que você vai ter que matar o Shion Mas a parada, galera, é que enquanto você tá jogando aqui de boas, usando suas habilidades na moral Em algum momento alguém vai virar um Doku, tá ligado? E aí, ah, no caso fui eu, ó Aí eu só posso ficar usando uma habilidade, que é a habilidade 1 Aí eu vou ficar aqui que nem um pateta usando a habilidade 1 Então Doku vs Shion não é uma DG que você vai parar assim pra deixar no combo, né? Porque a qualquer momento você pode virar o Doku e aí você vai ter que bater na mão mesmo É, mas ó, já voltei ao normal São vários mobzinhos O legal dessa DG, galera, é a XP e os itens também Ela dá uns itens legais Mas ela não é muito forte nos itens, não Ela é mais forte na XP E no tempo que você gasta pra fazer ela É um tempo muito pequeno em comparação às outras DGs Muito pequeno mesmo Ainda mais a antes do level 60 Eu tô fazendo do level 60 aqui que eu já tô no level 61, né? E vai dar mais XP Mas só que os mobzinhos são um pouquinho mais fortes Na real é bem mais difícil Olha, já tem vários Ducos aí, ó Aí o cara voltou ao normal É bem mais difícil a... Ai, virei Ducos É bem mais difícil a DG... Mais difícil entre aspas, né? É mais demorada, mais trabalhosa A DG... Depois do level 60 Mas antes do level 60 é... É muito de boa O legal aqui, como eu sou o Dragão Marinho É que mesmo virando Ducos As minhas imagens continuam O Dragão Marinho, ele solta essas imagenzinhas, né? Pra quem não sabe Porra, Ducos Faltam... São 128 mobs que tem que matar A gente já matou 110 128 ou 120? Não dá pra ler ali direito Eita Quase morrendo aqui, mano Agora é o Ducos Vou soltar uma cura aqui Levar o Cosmos E soltar a Miss Kill Ficou muito engraçado Tipo... Colherado Dragão Não fui eu que soltei o Colherado Dragão, não Tá, galera? Aquilo não era Colherado Dragão, não Mas ficou muito engraçado Aí, galera, vocês veem o Xion não é... Meu Deus, que cara forte Assim, se você tomar essa porrada Eu, como Dragão Marinho Provavelmente eu vou pra Lona, tá ligado? Mas, por exemplo, tem um... Dois Shuns aqui soltando Skill de Cure em área Vou até ficar dentro da Skill de Cure em área Eu tô meio travado Ah, consegui destravar Vou ficar dentro da Skill de Cure em área Inclusive, eu quero muito jogar com Andrômeda, cara Porque parece uma classe muito útil e muito boa no jogo Nesse jogo a gente não tem muito sustain, tá ligado? Algumas classes tem mais sustain Como o... O... O Dragão Marinho Mas, mesmo assim, cara Não é... Não é aquele sustain, tá ligado? Se você estiver numa luta Você não consegue se manter só batendo Você vai ter que sair de perto Usar a sua habilidade de se curar E, mesmo assim, essa cura não é muito boa Eu, pelo menos, não acho a cura muito boa O... O Dragão Marinho eu fico soltando Várias imagenzinhas, né? Pra poder... Inclusive, eu esqueci de soltar essa aqui Ó Pra poder fazer com que elas usem as habilidades Essa habilidade é muito boa, cara Quando você usa com as imagens Essa... Explosão eclíptica Mas... Beijo, Shon O Shon não morre, né? Ele simplesmente recupera toda a vida E a gente ganha desde Muito bem, Cavaleiros dos Restantes foi confiado a mim Aí, teoricamente, o Doku Fica com o resto Confiado a ele E ele volta a imagenzinha dele Ó, tá vendo? Um sangue demoníaco aqui Que é um item muito útil, na moralzão mesmo E a bolsinha de silva Deixa eu ver quanto é que essa bolsinha de silva dá Eu tô com 2.800.000, já consegui equiparar bastante A 20.000 Não é lá essas coisas, não O que é mais legal aqui é a XP Vocês veem, eu tava dando 61, tô dando 62 agora O mais interessante aqui é a XP Mas é isso aí, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar aquele like gostoso Se inscrever no canal pra ajudar o canal Vamos crescer junto E é isso aí Até o próximo vídeo